E olha que absurdo, nos Estados Unidos e na Inglaterra virou moda as pessoas se fantasiarem de palhaços para fazerem pegadinhas e mau gosto, assustando as pessoas que passam pelas ruas. Essa febre também chegou aqui ao Brasil, infelizmente, e boatos de aparições surgiram, sabe onde? Em Taubaté. Recentemente, o Copom recebeu uma denúncia de que três pessoas fantasiadas de palhaço estavam assustando moradores da parte alta de Taubaté. Conversamos com a capitã, Lucimeire Jerônimo, que afirma que até o presente momento nenhum crime relacionado foi registrado na região. Não constitui, pelas circunstâncias que tenham ocorrido, não constitui crime. Passaria a constituir crime, sim, no momento em que uma pessoa se veste de palhaço e está em contato com uma outra pessoa aí e aparece para determinados grupos de pessoas, constituiria crime. Se houvesse ameaça ou uma lesão corporal, daí sim, daí configuraria o crime. Mas até o presente momento, aqui pelo menos na nossa região, não teve nenhum tipo de crime relacionado ao aparecimento de pessoa vestida de palhaço. A capitã esclarece como o munícipe deve agir ao se deparar com essa situação. Havendo a necessidade, se for o caso, se a pessoa que se deparar com essa situação se sentir ameaçada ou, digamos, que a pessoa vestida de palhaço incomode, cause algum temor, ela pode sim solicitar o auxílio da Polícia Militar através do número 190 para que seja verificada a condição dessa pessoa. Então, ela pode ligar o 190 e pedir uma guarnição policial para o local para se verificar essa atitude, o que está ocorrendo. A capitã Lucimeire Jerônimo fala dos possíveis riscos que podem ocorrer na prática desta brincadeira. Muitas vezes pode ser um risco, sim. Então, não se sabe o que essa pessoa pretende fazer. Então, muitas vezes, diante de uma situação dessa, jovens acabam cometendo lesões corporais. Então, acaba indo atrás dessa pessoa com o intuito de lesioná-la até mesmo. Então, tem que tomar um certo cuidado, ter uma certa cautela. Dentre os movimentos desenvolvidos pela Polícia Militar, o de maior alcance seria o PROERD. Há 18 anos, o programa atua no combate às drogas. Pelo menos 30 mil alunos já se formaram aqui em nossa região. Hoje nós vamos falar sobre Polícia Comunitária. É um assunto importante, porque você já sabe, vem acompanhando em casos de emergência, de aconselhamento, está lá o telefone amigo. 190 é o telefone da atenção da Polícia Militar em todo o Estado de São Paulo. Estamos recebendo o Capitão Pereira e também o Cabo Fábio Ortiz. E eles vão nos falar sobre a ação que a PM desenvolve no campo comunitário. Tudo bem, Capitão? Satisfação tê-los conosco. Tudo bem. Cabo Fábio Ortiz, prazer em tê-los aqui. Satisfação, tudo bem. Uma satisfação muito grande. A população já sabe, acompanhando aqui com a gente nesse quadro, que o 190 é o telefone amigo. Lá a gente consegue realmente toda a sorte de apoio da Polícia Militar. E é bom a gente explicar o que acontece em termos de policiamento comunitário, Capitão. Queria que o senhor falasse pra nós. Exatamente. A Polícia Militar, ela tem um papel prioritariamente preventivo junto à população. E a população também pode participar dessa prevenção, tomando algumas medidas, como já tem sido destacados aí no seu programa. E principalmente através do telefone 190, ela antes que qualquer fato ocorra, ela pode acionar a Polícia Militar. Isso já foi lembrado anteriormente, infelizmente algumas pessoas esperam o fato acontecer primeiro para depois acionar a Polícia. Não que isso não seja válido, porque é importante também um registro posterior ao fato. Mas esse acionamento antes, percebendo, por exemplo, qualquer pessoa em atitude suspeita, antes de ocorrer um delito, ela, a pessoa que está presenciando aquilo, anotando o máximo de características possíveis, passando para aquele policial que está no atendimento 9-0, ele de imediato, ele já vai passar para as viaturas que estão patrulhando, para evitar que o mal maior ocorra à sociedade. Isso também é Polícia Comunitária. Esse entrosamento, mesmo através das ferramentas tecnológicas, com a comunidade, faz parte da Polícia Comunitária. A Polícia Comunitária, ela faz parte de pilares da Polícia Militar, da gestão da Polícia Militar. Que é a Polícia Comunitária, Direitos Humanos e Gestão pela Qualidade. Então, quando nós falamos em entrosamento, como por exemplo, um outro programa que temos já desenvolvido em vários locais do Estado, várias cidades, que é a vizinhança solidária, em que há participação efetiva, entrosamento das pessoas, com a Polícia Militar, dos vizinhos entre si, coisas assim, dos nossos pais, dos nossos avós, que percebiam qualquer coisa de estranho e avisavam a pessoa, o vizinho, ou acionavam a polícia. Isso, infelizmente, com o tempo foi se perdendo. Então, as pessoas começaram a verificar, cuidar da sua própria vida, olhar o seu próprio umbigo e deixar de se preocupar com aquilo que poderia ser ao contrário, poderia ser o seu bem que estivesse ameaçado. Então, esse entrosamento, também a Polícia Militar tem procurado desenvolver com sucesso e faz parte da Polícia Comunitária também, como outros programas que a Polícia desenvolve. O caso do PROERD, que já, de uma longa data, vem tirando as crianças, afastando das drogas. Também é um entrosamento muito bom, muito... Já temos aí milhões de crianças que passaram por esse programa da Polícia Militar. E, no 5º Batalhão, especificamente... O senhor tem uma ideia, o telespectador tem ideia? Meu filho está com 17 anos, ele canta até hoje. ProERD é um programa, é uma coisa até emocionante, né? É emocionante, realmente. Eu acompanho desde o início aqui, né? Estava na academia, a época, em 93, quando veio o PROERD para São Paulo. E cheguei a ir às aulas, né? Quando tinha um período vago lá na academia, o instrutor, que era um aluno da minha turma, né? Ia ministrar a aula e acompanhá-lo. E eu, sentado como aluno, né? Junto com os pequenininhos lá na época, terceira e quarta séries, e a gente via a empolgação das crianças para com o instrutor. Por isso, também, eu procuro sempre incentivar, em todos os lugares que eu já comandei, né? Incentivar o PROERD, né? E levar nos locais mais longínquos da nossa área. O Batalhão, ele abrange 10 municípios, né? Então, nós temos aí, por exemplo, o município de Natividade da Serra, né? Que temos bairros mais afastados lá, Pouso Alto, Bairro Alto. E lá, também, nós tivemos uma turma de PROERD. Então, é bem abrangente, né? E é gratificante para a Polícia Militária também. O Fábio já participou do PROERD? Alguma ação, assim? É, eu trabalho na sessão de comunicação social, e a gente é a ligação dos PROERDianos com a capital. E, assim, sempre que possível, a gente procura estar junto com os instrutores. É bem bacana. Porque o trabalho da PM não fica só em palestra, não. Eles fazem aí busca de brindes, né? Eu vejo aí o Gonzaga, aqui em Pina Manhangaba, que ele faz uma atuação muito festejada, a garotada brinca com ele na rua. É uma interação muito legal. Eles saem em busca de bicicleta, de coisa para dar de presente para as crianças que se destacam no programa. Ao final das palestras é uma redação que é feita, né? E a melhor redação, as três melhores, ganham lá prêmios bem interessantes, né? Sim, então há esse incentivo, é uma forma de incentivar para mostrar para as crianças que elas fazendo coisas boas, elas podem se beneficiar, elas podem ter um retorno positivo. E levam para casa também esse ensinamento, né? Chegam para o pai, para a mãe e passam mensagens importantíssimas. A questão de fumo, álcool, né? E outras questões que, infelizmente, afetam as famílias, né? E as drogas, a gente percebe que, assim, acho que é o grande mal da humanidade. Com certeza. Em decorrência das drogas, nós temos uma série de outros delitos, né? E sofrimento de famílias, né? Nossa Senhora! Quando tem alguém dependente de droga, a família inteira doés, Capitão. Sim. É uma coisa de louco. Eu também atuo trabalhando nessa área aí de orientação e tudo, e vejo quantas famílias destruídas, né? O sujeito começa a roubar as coisas dentro de casa para entregar para o traficante na boca em troca de uma trouxinha ali. Sim. É uma barbaridade. Mas, olha, além de tudo isso que a PM tem feito de bom na área da comunidade, existe também uma vertente importantíssima, que é a saúde do cidadão, a forma de lazer do cidadão, que a PM também apoia. Já já a gente volta aqui na entrevista com o Capitão Pereira e o Cabo Fábio Ortiz para falar da corrida general Salgado, né? É a maior prova da polícia militar em todo o Estado de São Paulo, acontece aqui na nossa região. Vamos falar sobre esse tema já já na sequência da entrevista aqui no Repórter Setorial. Não sai daí. Cemitérios da região receberam obras de revitalização para feriado. Aguarde um instante e voltamos já. Aguarde um instante e voltamos já. Tchau. Tchau. Tchau.